No Vale do Jequitionha, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes, entre eles, pasta base de cocaína, pedras de craque, além de quase 19 mil reais. Essa ocorrência foi na manhã de hoje. É a Operação Força Total, realizada na cidade de Itinga. Dois homens foram presos. Quem fala sobre esse caso é o Tenente Eduardo Araújo. Logramos êxito em apreender uma grande quantidade de drogas, cerca de 18 mil reais em dinheiro, arma, vários celulares e outros objetos. Todos os cidadãos foram presos e conduzidos à delegacia juntamente com o material apreendido.